Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldin e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje meus amigos, eu queria começar o vídeo mostrando pra vocês como que a minha piscina está imunda. Eu gravei um vídeo dentro dela esses dias e a gente acabou sujando ela. Olha isso aqui. Eu não faço a menor ideia do que seja isso, mas a minha piscina tá, mano, cheia de sujeira. Quando eu falo cheia de sujeira, mano, é cheia mesmo. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo sujeira, galera. Isso sem falar no fundo, mano. Olha só o fundo da piscina, como é que tá o negócio nojento, velho. Olha isso aqui. Ó, você nem consegue ver o limpador direito. E quando eu passei lá dentro, olha só. Olha isso aqui. Meu Deus! Mano, fez tipo uma nuvem de sujeira lá dentro. Olha isso. Mano, tipo assim, tá literalmente fazendo uma nuvem de sujeira de tão suja que a piscina tá, velho. Eu acho que a piscina da minha casa nunca ficou tão suja assim. Eu sei que vai parecer doideira, mas até o final do vídeo eu vou beber essa água imunda da minha piscina. Não repitam isso em casa, galera, mas acredita que eu acho que nós vamos conseguir tomar essa água imunda ali. Eu comprei um negócio, galera, que inclusive tá aqui no meu quarto, que me parece purificar qualquer tipo de água. Eu nunca testei, então eu decidi testar hoje aqui com vocês nesse vídeo. Basicamente é um brinquedo, né, que fala que é um kit purificação da água. Ou seja, com isso aqui talvez a gente consiga purificar qualquer tipo de água. E assim, a nossa meta, que nem eu falei, é tomar água da minha piscina, velho. Nós vamos tentar fazer isso, nós vamos tentar purificar a água a ponto de dar pra gente beber. Tô vendo aqui do lado também, galera, esse ursinho. Olha só que coisa mais linda. Sabe quem me deu? Sabe quem me deu? Hã? Minha namorada, gente. Ai, eu amo muito ela. Vou deixar ele bonitinho aqui, tá? Que você é muito importante pra mim. Olha aqui que legal, outra coisa bonitinha também, gente. Olha aqui, ó, agora empolguei. Isso aqui sou eu e a Aninha, com a mesma roupa do primeiro dia que a gente se conheceu. Olha que presente fofo. Ela também me deu esse aqui, ó. Olha só. E é tudo artesanato, gente. Não foi ela que fez, mas olha que lindeza. Enfim, tô me dispersando aqui, mas o foco do vídeo não é isso. É que sempre que eu vejo esses presentes fofos da minha namorada, eu, ó, fico todo feliz. Bom que vocês já vão até comentando aqui embaixo, desde trollagens pra eu fazer com ela. Eu tô afim de fazer umas trollagens bem, 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 bem top. Bem, bem bravo com ela mesmo, sabe? Uma trollagem daquelas bruta. Que ela vai ficar, tipo, tipo assim, desacreditada com a trollagem. Então, já comenta aqui embaixo a sua ideia. Enfim, vamos levar esse brinquedinho lá pro estúdio e vamos ver se esse negócio aqui funciona. Olha só o novo brinquedo que eu comprei. Hã? Gostou? Não. Tudo bem. Brenin, seguinte. Belinha, não me dá atenção, mas você vai dar. Comprei esse brinquedo que tá falando, inclusive, que a faixa etária de idade dele é de oito anos. Ou seja, combina com a sua idade. Bora montar? Não entendi essa de combina com a sua idade. Mas quanto você tem? Eu tenho vinte e um. Vinte e um? Um, 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 não é sete, não? Ah, não, eu tenho doze. Ah, então combina, mano. Então bora. Bora. Bom, gente, vamos então abrir o nosso brinquedo e por incrível que pareça, apareceu mais uma pessoa pra ver a nossa montagem. Olha só. Opa! A minha doida já tava comendo e ela falou, pega a cadeira e senta aí. Tô aqui. E a idade dele, eu acho que é um pouco menor que a indicada aqui no brinquedo. Então, Nick, como esse brinquedo é pra mais de oito anos, eu peço pra você só olhar e não encostar, tá? Enfim, galera. Vamos então ver como é que esse brinquedo aqui funciona, tá? Mas antes de eu abrir esse brinquedo, já sabe, né? Não esquece de deixar o like no vídeo que é muito importante. Vamos bater esse vídeo 100 mil likes, galera! 100 mil joinhas é a meta. E batendo 100 mil likes, eu trago mais vídeos como esse pra vocês, de experiências, abrindo brinquedos, abrindo outras coisas. Então, deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo. E se inscreva no canal se você não for inscrito, pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no YouTube. Me siga também, galera, no meu Instagram. Meu Instagram, se você não me segue, é arrobaenaldinho. Eu posto muita coisa muito legal por lá também. E eu vou estar curtindo todo mundo que estiver comentando na minha última foto lá no meu Instagram. Hashtag vim pelo vídeo. É esse o Instagram aqui. Você já comentou na minha foto? É porque vai que não é a última do dia do vídeo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, dá uma olhada aqui. Eu não sei quando esse vídeo vai sair. Mas esse aí é o seu Instagram, né? É meu Instagram. Mas eu vou pedir uma foto aleatória aqui, então. Ah, vamos comentar uma foto qualquer. Pega essa foto aqui, ó. Essa aqui que é uma montagem. Vai nessa foto aqui. Já tá com 1.500 comentários. E comentem muito usando a hashtag vim pelo YouTube. Vamos só bugar o Instagram, galera. Agora, meus amigos, vamos abrir o nosso brinquedinho. Vejam bem. 15 acessórios. Torne-se um pesquisador científico. Aqui atrás tá falando granito, triturado, areia de porcelana, filtro de papel, carvão ativado, filtro de papel de novo. E areia de quarto. Isso aí é, sei lá. Eu vou só abrir e ver o que tem aqui dentro, galera. Porque eu não faço ideia de como é que a gente vai conseguir purificar a água da piscina. Deixa eu ver. Bom, aparentemente, galera, dentro desse brinquedo veio tudo aquilo que eu li pra vocês, galera. Que vão ser isso aqui que nós vamos, de fato, usar pra purificar a água. Aqui deve ser o carvão. Aqui deve ser o purificador de papel. Deve ter algum manual aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no manual, galera. Eu não preciso de manual. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu vou precisar do manual, sim. Não vai ter jeito, não. É um negócio complexo pra caramba. Tá. Bom, pelo que eu tô lendo aqui, galera, existem dois tipos de experiência que dá pra fazer com esse nosso filtro. Uma, que a gente consegue filtrar a água contra papel, temperos, óleo comestível, corantes alimentícios e tinta e etc, né? Ou seja, outras coisas além disso. E uma outra experiência que limpa contra água, inclusive água barrenta, né? Água mais suja, que é, inclusive, o que a gente vai tentar fazer com a água da piscina. Pelo amor de Deus, galera, não repita isso que a gente tá fazendo na sua casa, em hipótese nenhuma, tá bom? O lance é, vamos fazer primeiro a experiência 1 e depois a gente vai fazer a 2? Vamos, vamos. Acho que vai ser legal. Bom, a experiência 1 fala que a gente precisa de montar, né? O nosso tubinho. E aí a gente faz uma camada de esponja, filtro de papel, esponja e filtro de papel. Bom, vamos tentar montar. Fala que primeiro é a esponja, né? Então eu vou colocar a esponjinha aqui, né? Só veio essa esponja, então deve ser ela. Eu encaixo o funil aqui em cima também. Depois em uma camada de filtro de papel, então eu acredito que a gente coloque ela aqui assim. E encaixe em cima uma da outra, desse jeito aqui. Vou agora colocar mais uma camada de esponja. e mais uma de filtro de papel. Bom, eu acho que a primeira experiência já tá feita, mano. É isso? Basicamente isso aqui deve filtrar água contra corantes, contra temperos e papel. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer a nossa primeira experiência. Vamos testar. Vamos tentar filtrar uma água com isso? Posso fazer a pergunta? Será que ele filtra o meu curso? Não, 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 não. Você tá querendo cuspir o negócio, Nicola. Mas pra testar? Não, mas a gente não vai testar com isso. Pelo amor de Deus. Fala o seguinte. Brenner, pega pra gente um pouco de água com tempero, corante e óleo e papel. Tá, pera aí. Mano, ó, aqui tá a água. Aqui estão os copos. Aqui está o corante. Tá aqui. Aqui está o papelzinho. Só um papelzinho. E aqui está o óleo. Tá. Bom, vamos então criar, né, a nossa água totalmente suja pra fazer a nossa primeira experiência. Bom, vamos pegar aqui um copo e vamos derramar um pouquinho de água nele. Assim. Vou colocar, né, um pouquinho de óleo, assim. Caraca, olha que legal, mano. É, isso por si só já deixa a água bem nojenta, mano. Olha, eu não tomaria uma água com óleo não, velho. Olha isso. Eu também não. Além disso, eu vou colocar um pouco de corante, né, assim. E pra fechar, eu vou colocar um pouco de papel aqui na água, assim, ó. Bom, essa água eu não teria coragem de tomar, não. Você tomaria essa água, Brenner? Olha, eu vou confessar que ela tá um pouco bizarra. Tipo assim, esse corante junto com esse papel, com esse óleo. Vamos dar só uma misturadinha assim, ó. Pra ficar tudo misturado. E esse é o resultado da nossa água com corante, óleo e papel. Vamos agora colocar aqui no nosso filtro e vamos ver o que que vai acontecer, galera. Três, dois, um, fui. Olha que legal. Logo de cara, a água passa pela bucha, né. As gotinhas caem pelo papel e a água tá parando aqui em cima da outra bucha. Olha isso, a água tá entrando. Mano. Caraca, passou. Pelo visto, velho, é um processo bem lento, tá vendo? É um processo bem lento, mas aparentemente tá filtrando a água, né. É, mas ela ainda continua vermelha, né. É. Vamos esperar pra ver quando cair nesse reservatório embaixo. Caraca, mano. Cai gotinha por gotinha em cada estágio, tá vendo? Por que a água não tá caindo aqui, Brenner? Uai, mano. Era pra tá entrando e caindo embaixo, né. Será que não tá tampado, não? Será? Eu tô com medo de acabar com a nossa experiência toda. Calma, se você puxar aí, ela vai cair a água. Calma. Ai, tá pingando, tá pingando. Tá pingando? Tá pingando. Meu Deus, começou a pingar. Olha isso. Mas a água tá vermelha ainda. É, eu achei que ia pelo menos filtrar ela e mudar de cor. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar alguns minutos, né, uma quantidade de água passar pelo nosso filtro e a gente vê o que aconteceu de fato, né. Porque aparentemente, eu acredito que posso ter limpado o papel, do óleo, mas o corante que é o corante e a água ainda tá vermelha, né. Uai. Einaldo, Einaldo. Einaldo, Einaldo, acorda. Filtrou a água. Ô, caraca. Assim, Deus, né. Não filtrou 100%, né, mas... Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nesse negócio. Vou derramar essa água que sai do nosso filtro em outro copo, só pra gente fazer uma comparação. Bom, demora muito pra filtrar, mas isso eu já imaginava. E assim, pelo que eu tô vendo, galera, realmente deu uma limpada absurda na água, né. A água era dessa cor aqui. Dá pra ver que tem um fio de óleo aqui, dá pra ver que tem papel. Essa aqui, ela fica levemente rosada por causa do corante, mas dá pra ver que ela tá bem mais limpa do que a água que a gente colocou no filtro. Então, assim, eu tô começando a ficar confiante, porque essa foi só a primeira experiência que a gente fez com banqueta. Caraca, mano, realmente funciona, né. É, ficou cabuloso o negócio. Agora, galera, que a gente já fez a primeira experiência e vimos que o nosso filtro é capaz de dar uma limpada boa na água, vamos pra experiência bruta, pra experiência 2, que a gente vai usar esses carvões aqui, essas areias aqui. Vamos. Você quer ir já de uma vez? Ah, mas eu quero, porque a gente vai ter que filtrar a água da piscina e eu quero até mais, eu acho que a gente consegue filtrar até uma água barriga. Meu Deus, água com barro? Vamos tentar? Ah, então vamos, bora lá. Então é o seguinte, galera, então assim, eu vou tentar dar uma limpa aqui no nosso filtro e eu já volto com vocês. Bom, gente, já limpei aqui o nosso filtro, vamos agora preparar a segunda experiência do brinquedo. Essa experiência a gente vai fazer uma camada de granito, depois areia, depois carvão, enfim. Vou tentar montar igual tá mandando aqui no manual e aí a gente vai preparar uma água bem suja, porque me parece que agora sim a gente vai conseguir filtrar esse negócio de uma forma toque. Vamos começar colocando o nosso papel filtro em 3 estágios aqui da nossa filtração da água, bem assim, ó. Filtragem. Maravilha. Já coloquei o papelzinho em 3. Vou começar então colocando esse nosso papel filtro em 3 estágios aqui assim, ó. 1, 2, 3. Vou agora colocar aqui no primeiro estágio, igual tá mandando no manual, aonde não tem filtro de papel, colocar o granito triturado. Vamos começar então, galera, colocando o nosso granito triturado aqui. Assim. Vamos agora colocar a areia de porcelana no segundo estágio. Engraçado que essa areia de porcelana são umas bolinhas, né, mano? Não tem nada a ver com a areia, né? Olha. Vamos agora colocar o nosso carvão ativado aqui assim. E por fim, vamos colocar aqui a nossa areia de porcelana, aqui assim. Vamos agora montar todos os estágios aqui assim. E aí, meus amigos, supostamente isso aqui já é um filtro. A gente consegue filtrar a água da piscina, filtrar a água de barro. Agora chegou o momento da gente testar esse negócio. Brenner, faz o seguinte. Eu sei que já deu uma escurecida, mas pega pra mim um copo de água direto da piscina e, sei lá, barro. Pega no jardim, em qualquer lugar. Água da piscina e barro, por favor. Meu Deus, tá bom, peraí. É, tá bem escuro, né? Aqui é a piscina, como vocês podem ver. Então, vamos pegar um copo de água dela aqui, ó. Meu Deus do céu, peguei. Vamos tentar pegar um barro aqui. E se a gente arredar bastante pedrinhas, a gente consegue acessar o lugar onde tem bastante barro. Mano, toma. Sua água da piscina. E aqui, a sua colher de barro. É, cheiro de terra. Bom, chegou agora o momento da gente tentar, de fato, purificar a água da piscina a ponto de eu conseguir tomar ela. Que nem eu prometi pra vocês no início do vídeo, eu falei que eu, de fato, ia tentar purificar uma água da piscina pra gente conseguir tomar até o fim do vídeo. E chegou o grande momento da gente ver se vai dar certo. Eu decidi pegar um pouco de barro pra experiência ficar um pouquinho mais... hardcore. Vamos, então, né, colocar o barro aqui na água da piscina. Isso aqui vai virar igual um chocolatado, olha só. Nossa. Meu Deus. Você teria coragem de tomar essa água aqui, Brenner? Mano, se eu não soubesse que é terra, eu ia achar que era, sei lá, chocolatado com leite. Mano, isso aí não vai filtrar, não, velho. Não é possível. Olha isso, mano. A cor dessa água. Vamos pagar pra ver. Bom, vamos, então, ver se o nosso purificador vai purificar essa água da piscina com terra. Vou virar aqui o nosso purificador, então, em 3, 2, 1 e foi. Ai, meu Deus. Olha a cor da água, mano, barrenta. Mas já dá pra ver que as gotinhas que estão saindo aqui do primeiro estágio já estão mais claras. Tá conseguindo ver? É verdade. E aí, elas já estão passando aqui pelo granito triturado, pela areia de porcelana e já está no carvão ativado. E por incrível que pareça, mano, olha a diferença da água pingando aqui, Brenner. Dá um closezão pra galera ver. A água aqui está completamente marrom. Aqui dá pra perceber pelas gotinhas que ela já está bem mais clara. Aqui pelo carvão, mais clara ainda. E aqui, por fim, galera, a água já está quase cristalina, mano. Olha aqui. Já começou a pingar algumas gotas de água aqui. Vamos ver o tanto que a água vai estar filtrada depois desse processo. Caraca. Reinaldo. De novo. Reinaldo. Reinaldo, para de dormir, velho. Olha isso. O quê? Ela não filtrou. Filtrou? Filtrou, olha isso. Realmente dá pra ver que o barro, né, o grusso do barro parou aqui. E aí aqui já purificou mais. No carvão mais. E aqui mais ainda. Ai, mas calma. Deixa eu dar uma olhada nessa água aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, aparentemente, esse foi o resultado da água da piscina. Esse aqui é o copo com água com barro. E esse aqui é o copo com água depois dela ter sido 100% filtrada. Mano, eu tô meio tenso, mano. É difícil imaginar que essa água aqui agora é essa aqui. É, mano. Será que dá pra tomar? Mano, deve dar. Isso é um filtro. É feito pra filtrar a água. Caraca, mano. Quem diria que eu consigo beber água com barro e água da piscina ainda por cima. Bom, não repetam isso em casa, galera. Mas eu acho que eu posso beber essa água aqui sim. Bom, gente. Vamos então experimentar essa água. Em 3, 2, 1 e... E aí, tá bebível? Desculpa. Eu acho que tá. Sério? É, assim, só demorou o quê? Quase uma hora, né? Pra toda a água que a gente colocou aqui passar, né? É, mas na natureza é assim também, você sabe, né? É, se a gente de fato quiser filtrar, é desse campo, né? Exatamente. Mas, enfim, inacreditável pensar que eu acabei de tomar essa mesma água que tá marrom aqui, né, mano? Muito louco pensar isso. E eu, particularmente, tô muito feliz porque eu consegui cumprir o que eu falei no início do vídeo. Quando eu comecei o vídeo, eu fiquei meio com medo. Eu achei que eu não ia conseguir. Mas, conseguimos beber água da piscina e, além de tudo, ainda com barro. Então, meus amigos, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Se vocês curtiram, já sabe, né? Deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo. Eu posto um vídeo aqui todo dia pra vocês, sem falta. Nossa inscrição é muito importante pra você não perder nenhum vídeo. Me siga também no meu Instagram, que eu já falei, no meu TikTok, no meu Twitter, na minha Twitch TV. Em todas as situações é muito importante vocês me seguirem. E o canal dos meus amigos que participaram desse vídeo também estão aqui embaixo na descrição pra vocês conferirem também. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e pá! Tchau, tchau, tchau.